Mano, nesse momento eu tô muito longe da Vila da Areia Porque vocês comentaram que a Akatsuki fica perto da Grande Ponte Naruto E eu tô aqui do lado da Grande Ponte Naruto Eu andei toda ela, véi Então, cara, bom, eu espero que eu encontre a Akatsuki Eu não vou atacar a Akatsuki pra mandar bem real Eu não vou fazer nada na Akatsuki, não vou atacar Eu não vou fazer nada Porém, eu fui ameaçado Me ameaçaram E o que eu quero fazer? Eu quero apenas me preparar, tá ligado? Tipo, mano, saber o que tá acontecendo, tá ligado? Pra poder me proteger Só isso, eu não vou atacar a Akatsuki Até porque eles não atacaram a minha vila Então eu vou respeitar isso, tá ligado? Eles não me atacaram Eu não vou chegar lá atacando Eu vou respeitar, tá ligado? Aqui tá a Grande Ponte Naruto, mano A minha vila tá pra lá Então é muito, muito, muito longe Só que, bom Vou ter que tomar cuidado, galera Tem que ver se eu vou encontrar alguém também, ó Grande Ponte Naruto e tal Tá, tem que ver se eu vou conseguir Mano, tomar muito cuidado também, galera Tomar muito cuidado, véi Porque, véi, esses comentários aqui é do lado da Grande Ponte Naruto, véi Calma Ah, e tem explosão aqui, galera Essa explosão aqui pode ser alguma coisa também Essa explosão aqui Uh Isso daqui é suspeito Isso daqui é muito suspeito Cara Calma Calma Calma, calma, calma Tá ali, tá ali Tem um gole de madeira ali Galera, eu quero falar pra vocês que qualquer coisa eu tô no Suzano 3, tá ligado? E tô com Mano, e eu quero falar pra vocês que o meu Rinnegan, galera Ele acabou virando 2, tá? Eu tô aqui com o do Sasuke equipado Mas, por incrível que pareça, o do Itachi surgiu Eu tô muito bugado Mas, mano Calma Eu tenho que ver o que tá acontecendo, véi Eu tenho que ir pra lá Eu vi alguém Eu acho que é o Pablo ali Eu tenho que ir pra lá Sem ser descoberto, véi Tipo, sem ser descoberto Aí Só pra ficar rapidão Tá, sem ser descoberto Opa Tá, tem que ser descoberto, galera Tem que ser descoberto Tem uma construção ali Ai, véi Não faz isso Não faz isso Não faz isso Não faz isso Beleza Tá, eu tenho que Mano, eu tenho que tomar muito cuidado, véi Tomar muito cuidado, véi Calma Galera, eu tô muito tenso, mano Porque se esse cara mandar mensagem Só tá o Pablo e o Rinne Fica 2 contra 1 Mas eu não quero luta Eu já mostrei que eu não quero luta, mano Tá, eu tenho que ver se eu encontro esse cara por aqui Mano, ele tá com um baita golem de madeira, véi Ele tá com um baita golem de madeira Vai ser impossível eu não achar esse cara, mano Vai ser literalmente impossível se eu não achar esse cara Ele tá com um golem de madeira Calma Meu Deus, cadê ele, véi Mano, aqui tem um Hokage também Eu tenho que tomar muito cuidado Cara, o maninho do golem de madeira deve ter me visto e correu Certeza que ele me viu e correu, então E até porque é o Pablo, mano E o golem de madeira é o Pablo E o Pablo, ele tem medo de mim Caraca, cadê esse cara, véi Cadê esse cara, véi Também não tem, não Aqui também? Tem, tem aqui, tem aqui, tem aqui Vou colocar esse aqui pra cá, véi Porque o que compensa? Eu vou fazer o quê, gente? Uma cabeça, tá ligado? A cabeça da minha, da Mariana E do Rinne Caraca, galera Mano Eu encontrei alguma coisa aqui Eu acho que é a entrada da Katsuki Cara, mas eles não iam só jogar uma entrada assim, mano Deve ter, tipo, alguma coisa, tá ligado? Alguma coisa secreta Mano, tem que ter muito alguma coisa, véi Se não, só assim, desse jeito Não ia ser, mano Não ia ser Tem que ter alguma coisa, mano Não, não vou pisar aqui Com certeza eu não vou pisar Nunca que ia ficar assim, galera Nunca Calma Não tem nada Bom, eu posso só tentar me teleportar pra lá também Calma, pode Pode Mano Aí, filho, agora desgugou Nice Agora foi, filho Agora foi, mano Agora foi Meu Deus do céu E agora, o que que eu vou fazer, galera? Eu tava pensando em que, ó Vamos lá A Katsuki Nossa, mano Esse cara é muito levo Esse cara é muito levo Eu quero deixar um pouco mais perfeito Eu quero fazer o que agora? Colocar a cabeça dos meninos Tipo, a cabeça do Rinne A cabeça da Mariana é minha E talvez pensando bem a do Loshi Nisso que eu colocasse Pronto Eu queria fazer também o que, gente? Uma passagem meio que subterrânea, tá ligado? Porque assim ficaria bem mais fácil, mano Bem Bem mais fácil mesmo Do Já era me escondi, galera Do negócio Me escondi E ficaria bem mais E ficaria bem Bem mais suave, velho Nossa, mano Então, bom É isso, praticamente Agora eu vou lá pra Mano, tu não tem comida aqui, não, velho? Eu escolhi muito mais comida, velho Enfim Eu vou lá pra fora agora Porque o que? Ixi, ele tá saindo Ele tá saindo Não tem comida aqui, mano Ninguém deixou comida aqui, velho Eu vou pedir pneu e comida, mano Eu vou falar ainda Comida aí Mano, esse cara é muito estranho Tá complicadíssimo Deixa eu ver Nossa, que perdi Eu vou lá pra fora logo Calma, se esconde Porque assim, o que a gente faz? A gente pega Nossa, ele é muito nerd E faz E faz E faz o quê? O negócio O negócio do Ele é muito nerd Do Do bagulho do Do crazy, velho Oxi, mano Eu estive aqui Ah, sei onde é Com certeza que eu ainda Deixa eu mandar a tua opinião Não, não é possível, velho Barra tel Mano Foi você que deixou Uma placa Aqui Bom que ele não me escuta Eu escuto ele Ué, mas Não sei se você é que é o Lost Certeza Sabia Imagina Lost Ué, foi você que deixou uma placa aqui? Que placa? Vem aqui Não, vou chamar ele aqui, galera Calma aí, rapaziada Cara, eu quero ver Pra eu sair daqui depois, mano Vem cá Homem, eu vou sair daqui depois, velho Vem cá Cadê ele? Deixa eu vir aqui na minha vila Que placa? Cadê tu? Vem aqui, vem aqui, vem aqui Esse aqui Eu fui, tipo, pegar bloco, tá ligado? Pra rapaz que eu vou conseguir mais aqui Olha o que deixaram aqui Foi você, não foi? Ou foi a Mariana? Por que eu ia deixar essa merda aqui, mano? Alguém viu você entrar aqui? Pelo que eu vi, não Pelo que eu notei também, não Você acabou de entrar aqui, não é? Sim, sim, eu acabei de entrar Mas não tem ninguém atrás de mim Ninguém, 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 ninguém Você já olhou ao redor? Isso aqui é gigante, mano Eu vou mexer aqui Tá, e aí? Dá pra olhar Você já olhou? Não Não, você quer olhar isso aqui? Óbvio Bom, olha ao redor, ô Pablo Vai, vamos olhando Eu vou começar por aqui Eu vou começar por aqui Tem uma cachoeira aqui que eu fiz, né? Vai aqui Mano, eles não vão me encontrar aqui Mano, aqui não tem nenhuma saída Nem nada escondido aqui dentro É um lugar escondido Não Não, não tem Não tem, não tem nada aqui Não tem nada aqui Mano, tem O teleporte aqui Tá, ele é pra sair Beleza É pra sair, é pra sair Só tem o telefone pra sair Deixa eu voltar Calma, eu tô voltando Voltei, relaxa Cara, não é possível, mano Mano, alguém Alguém viu você entrar aqui Alguém viu você entrar aqui, velho Não é possível Mano, não é possível que alguém viu, mano Mano, e essa pessoa Ou ela viu isso faz muito tempo E ela deixou essa placa E foi embora Ou ela viu isso E tá aqui ainda Essa é a pior parte Verdade Você tem dois pontos Muito importantes Você agora, mano Mano, se ela tiver aqui Mano, impossível De ter alguém aqui ainda, velho Eu também Eu acho impossível também, mano Se o cara Se o cara passou por aqui Deve se deixar essa placa Vazado Pra atacar a informação Ô, Pablo Você também é muito burro, né, mano? Mano, juro pra você Que eu não percebi Mano, eu vi sozinho, velho Ó, depois que eu falei com você Sobre aquele bagulho Que você ia pegar Acabou Eu simplesmente fui pegar O TP, tá ligado? E voltei agora Que eu tô com um rende de fome O que será que ele vai pegar? Foi simples Foi simples, mano Bom, beleza Se tiver alguém aqui Então, se ele estiver me escutando Isso vai ser ótimo Vamos ter uma conversa bacana aqui, Pablo Vamos lá Olha Primeiro Olha meu olho É, já começa aí Nossa, você conseguiu É, então Então se a pessoa estiver aqui Estiver escutando a gente Olha, eu espero que você saia daqui Correndo muito rápido, mano Muito, muito, muito rápido Com teletransporte Ou pede ajuda Qualquer coisa Porque se você pisar o pé na minha frente Agora você tá muito morto Com o poder novo que eu consegui E a outra coisa Se a pessoa estiver aqui Você conhecer O Crazy Sei lá Especificamente o Crazy Não, não, não Especificamente o Crazy O Crazy Avisa pra ele Que a gente só quer o Chukaku Tá? E fala pra ele vir conversar com a gente Porque quando ele conversar com a gente Ele vai entender Os reais motivos Já que ele é um cara da paz Ele vai entender os reais motivos Verdade Caso for uma pessoa que Que tá aqui E quiser alguma coisa de paz Bom Se o Crazy não ficar Eita, pô Teleportei sem querer Calma aí Bom Se o Crazy não ficar Se o Crazy ficar sabendo dessas coisas E vier conversar com a gente, Pablo Eu tenho já uma suposição Se tem alguém aqui dentro Ou não Se não tiver, é bom A gente só tá conversando sozinho Somos dois loucos E dane-se Mas se tiver E o Crazy vier conversar aqui Quiser vir conversar com a gente Só tem uma suposição Quem tá aqui dentro Ou é o Crazy Ou é o Crimson Um dos dois Porque se é o Porque se é o Khan Ou o Drank Eu já teria explodido isso aqui já Tenho certeza disso Não, não, não Não é isso É porque se é o Khan Ou o Drank O Crazy não vai vir falar com a gente Agora se o Crazy vier falar com a gente Significa que quem tava aqui dentro É o Crazy ou o Crimson Então se for qualquer um dos dois Não tem um problema tão grande O problema seria se fosse o Khan Ou o Drank Porque eles tentariam explodir de qualquer jeito Então só pela falta de ela não ter explosão Eu sei que é uma pessoa Que ela não tá fazendo alguma coisa Ela não tá querendo fazer nada de errado Ela tá querendo se proteger Mas não tá querendo fazer nada de errado Então Bom, é só usar um pouco a cabeça Tá ligado? Se é o Khan e o Drank Eles morreriam pra explodir nossa base E dane-se Entendeu? Sim Bom, mas também pode ter a chance De não ter ninguém aqui dentro Agora se não tem ninguém aqui dentro Nós dois somos só dois loucos Ele tá falando sozinho É Bom, mas é isso A gente tem que apostar na sorte Se tem alguém aqui nos escutando Bom Dá pra se pronunciar, né mano? Não, não Que se alguém passe o recado Já que você tá com medo De se pronunciar Ou de aparecer Agora Se não há alguém Bom, nós somos só dois loucos Mas eu acho que a gente Eu acho que nós não somos dois loucos Não, não Certeza que não Ou será Enfim Mano O Inês saiu daqui E o Pablo Ele é meio moscão Então, cara Eu só vou simplesmente Pra minha vila Ah, eu tenho que tomar cuidado Pra ele também não ver, né Calma Criatinho Marca 1 GG Minha vila Estou chegando Tô na minha vila Bom Esse é o Laro Que quer falar comigo Sobre o Shukaku E é sobre algo bom Só que agora Eu vou deixar pra vocês decidir Eu Vou lá conversar com eles Pra ver o que eles querem fazer Com o Shukaku Ou não Fico do lado do Khan E vou pra guerra Contra o Akatsuki Vou deixar pra vocês comentar Então, é isso Vocês que vão decidir A partir do próximo vídeo E é isso E é isso